E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo de colívio aí no canal, e vamos dar continuidade de onde paramos. Acabamos de receber um mapa do Shang. Enchente Rodopiante. Bom, temos aqui um visco com o mapa. O chefe está aqui atrás. Será que é aqui mesmo? Opa, está marcado no mapa algo para fazer, né? É a quest do Shang. Vamos mandar isso aqui, vamos ver se isso aqui mata. Vai, completa o ataque. Não? O que é que mata esse? Não, é. O que é que mata esse? Materiais especiais eu peguei. Ó, esse espertão aí acho que vai me matar, é? Aê, morreu. Cartucho de plasma. Maestria AP104. Tem que procurar, né? Para ver se tem item por perto. Eu não estou com o mapa do local. Opa, só foi eu falar. Agora terei o mapa do local. Antes de enfrentar o chefe, vamos ver o que tem para cá. E outra coisa, eu coloquei aqui esse corredor para poder explorar. Ah, eu vou voltar o que estava antes. Caramba, quanta coisa. Caramba, quanta coisa. Caramba. Tá. Só faltou subir aqui. Senta aí. Bom, a exploração aqui desse cantinho Tá completa Vamos lá pro chefe Será que isso aqui que é o chefe? É, peguei a chave 1 Não tem mais nada aqui Então vamos voltar Vamos explorar pra esse canto aqui agora Tem que ir pra cá, pra trás Dá a volta Aço da rainha Tentei lá no fundo, vamos explorar desse lado aqui antes de ir pro fundo Corredor bem longo Aqui não tem nada, não tem nada Ah, tem... O que que ela tá batendo? Entendi Despertar MJ-109 Tem escadinha pra cá e pra lá Então vamos subir aqui Dá pra subir também Vamos subir Um baú Impaladora fogo Deixa eu sair daqui Porque ficar preso em canto não dá, né Vamos pra cá Fica mais fácil pra lutar Tá molezinho isso aqui, né Ah, tem um grandão ali Espadada em todo mundo Já que tá tudo aqui no meio Ou então isso aqui, ó Ih, não tem Peraí Ah, filha da mãe Olha, qual é que é, ó Desgraçada Ela ficou olhando pra minha cara Ó, tô indo pra esse lado aqui agora Eu consegui uma luz química Um fragmento perdido Sangue concentrado E... Tem um vestígio Vestígio de Hermes C Ah, meu corpo aqui Recuperei Ah, aqui que tem Vamos fazer ativar Vamos vencer isso aqui Ah, não tem um vestígio Ah, não tem um vestígio Ah, não tem um vestígio Não, cara Aí Ué Pra onde foi o tiro? Ah, pra trás Acabou não Acabou não Tem mais um aqui Aê, vencemos A gente dá continuidade Aço da rainha Então, vambora Continuar aqui Mapa Acho que eu não preciso mais Que isso, não Foi difícil, hein? Ficou um item aqui embaixo Vamos para o chefe Duas chaves usadas Ih, quem será que tá aqui, né? É determinação e mente Tá certo, vamos lá Opa, eu lembro dessa aqui Alguém lembra disso aqui? Opa, já tô apanhando já a dela Só que agora eu tô um pouquinho mais forte, né? Morreu já Ô, louco Tive tanta dificuldade pra matar essa moça Joia Voltar E a gente não pode esquecer De vir pegar a nossa recompensa Aqui com o Shang Volta aqui pra falar com o Shang Falar Ah, ele mandou pra ela Errada das profundezas Oh, obrigado E esse foi mais um vídeo de profundezas No caso, a enchente rodopiante Beleza, pessoal? Eu vou parando o vídeo por aqui Obrigado a todos por terem assistido Um forte abraço Fiquem todos na paz Inscrevam-se no canal Caso não sejam inscritos Deixe seu like Como forma de agradecimento Ao conteúdo que eu trago a vocês E ative as notificações Pra que vocês fiquem sabendo Quando saírem mais vídeos Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo Falou, valeu Tchau, tchau 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 Tchau